Oi, e aí, tudo bem com vocês? Já deixa aquele like cheiroso, perfumado, gostoso pra mim. Ai, vocês são mil. Não existe como definir vocês. Vocês são encantadores, cheirosos, amáveis. Se vocês sabem da gratidão que eu tenho por vocês, mas hoje nós vamos fazer algo assim, sabe? Muito massa mesmo, muito massa mesmo. Sabe aquele perfume do boy? Sabe aquele perfume do boy? Aquele perfume que você gostaria de ter, aquele cheiro, mas você acha muito masculino? Tá certo. Tem mulheres que usam perfumes masculinos e ficam encantadoras. Tem mulheres que só usam perfumes masculinos. Eu, por exemplo, eu não uso perfume masculino, sozinho. Não uso. Eu uso alguns perfumes compartilháveis, unissex. Mas a minha preferência é por perfumes femininos. E quando eu vou fazer resenha pra vocês, meus cheirosos, eu testo na parte de trás do joelho. Pra eu não ficar sentindo muito cheiro do perfume masculino em mim. Mas aí eu vou testando e aí faço meus malabarismos, né? E aí vai, beleza. Eu vou ensaiar a resenha legal pra vocês, sabe? Mas hoje eu vou passar novamente perfume masculino. Mas é pra vocês, meninas. Pra vocês, mulheres. E você, boy, fica aí quietinho, tá? Não venha achar ruim, não. Porque se a gente quer passar o seu cheiro, o cheiro do pai, o cheiro do irmão, é porque a gente gosta muito de vocês. A gente quer estar com vocês. A gente quer andar na rua, a gente quer estar em casa sentindo o cheiro de vocês de uma forma feminina. E é isso que a gente vai fazer hoje. Já vou começar logo aqui e agora, tá? Olha só o que eu vou fazer. Vou passar o C8 Carolina Herrera aqui. E vai lá no armário dele. Pega. Pede se ele... O homem é enxado com o perfume, né? Mas tem uns que são bonzinhos. Ah, dá até os pulos aí. Você se vira aí pra fazer isso aqui. Você não vai se arrepender, porque fica muito bom. Tá? Acredita. Vai na hora... Por Aurea Castelli que você vai me entender. Já deu um monte logo mesmo. Já peguei no armário dele mesmo. Então, eu vou dar um banho logo aí. Pronto. Ui! Já falei. Tem resenha desse perfume aqui? Hum... Ai, mas ele é muito sensual. Nossa! Ai, como ele poderia eu ser feminino? Porque o feminino desse aqui não é tão assim. Não tem essa madeira. Ai, que cheiro gostoso. E eu tô tendo um banho aqui no meu braço de perfume. Tô aqui sentindo. Ai, tô sentindo aqui o... O... O antes, ó. Tá quase secando, tá? Aí, o que você vai fazer? Sabe aquele seu hidratante? Cheiroso, gostoso, delicioso. Aquele seu hidratante que você gosta. Aqui no meu caso é o Fit and Flowers Mahogany. Antes do perfume secar, você passa um pouquinho. E espalha. Eu vou espalhar assim, tá? Espalha nas duas mãos aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ai, gente. Vocês não vão ver. Eu tô com o cheiro do boy. Numa versão feminina. Porque não adianta dizer que esse ei feminino, carolineira, tem esse charme todo do masculino. Se alguém te perguntar... Gente, deixa eu cheirar de novo. Nossa. Nossa. Gente, ele tá uma madeira perfeita com uma sofisticação feminina. Ai, o perfume do boy e o perfume da girl. Nossa, que delícia. Ai, você sai com o seu perfume, né? Vai dar aquela volta. Com toda proteção nesse período, né? Ou então você faz o seguinte. Passa o perfume dessa forma que eu te ensinei. Com esse hidratante poderoso que você tem em casa. Ou então se você encontrar alguém e alguém te perguntar assim, que cheiro é esse? Nossa, que perfume é esse? Que perfume é esse que você está usando? Ai, você diz assim, este perfume é exclusivamente meu. Como assim? É exclusivamente meu. Ai, se você quiser, você dá os créditos pra mim. Você fala que foi a Aurea Castelli que te ensinou, tá? Se você não quiser, fica quietinha calada. Porque você vai estar extremamente única. Você fez o seu perfume. E ainda vai ficar lembrando do boy. E com esse cheiro feminino. Qualquer perfume e qualquer hidratante que você goste, tá? É isso. Um beijo. Segura essa dica. Um beijo. Até a próxima.